Eu não sei pra onde vou, pode até não dar em nada Minha vida segue um só, no horizonte dessa estrada Eu não sei mesmo quem sou, nessa falta de carinho Por não ter um grande amor, aprendi assim só de... E onde o vento me levar, tu vou abrir meu coração Pode ser que num caminho, num atalho ou num sorriso A compensa ou a paixão O que vou achar no toque do destino Um brilho de olhar, sem medo de amar Não vou deixar de ser um sonhador Pois eu vou encontrar no fundo dos meus sonhos E onde o vento me levar, meu grande amor E onde o vento me levar, vou abrir meu coração Pode ser que num caminho, num atalho ou num sorriso Aconteça uma paixão Vai! E vou achar no toque do destino Um brilho de olhar, sem medo de amar Não vou deixar de ser um sonhador Pois sei, vou encontrar no fundo dos meus sonhos Meu grande amor Bom, diga! Bom, diga! Meu grande amor O meu grande amor Feliz domingo pra vocês aí Bom ano novo Com muita paz aí Muita coisa boa Verdade? Frandival 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 Frandival